Ex-tiros e morreu na hora. Teria sido um motivo passional, né? Até o princípio, é uma questão de ciúmes ali, e aí teria motivado o crime. O atirador tinha antecedentes por tráfico de drogas, assim como a vítima. Apesar de já ter se passado mais de um mês do crime, a família reclama do ritmo das investigações. Tá parado, tá deixado de lado, não tem resposta. Já representamos pela prisão preventiva, né? Que foi prontamente definido pelo Poder Judiciário. Mas o indivíduo, o suspeito, não foi localizado até o momento. Inclusive, logo após o crime, ele não foi mais visto na cidade. Enfrentar um momento de dor como este não é nada fácil. Elas buscam consolo em pequenos objetos, como fotos, e até uma dedicatória, que está neste quadro. Dindo te ama, diz o recado para o pequeno Bernardo, filho de Breno. O padrinho Lucas sempre foi muito amoroso, o que só aumenta a saudade e a revolta. Ninguém se preocupa com nada, parece que é um cachorro que morreu. TV Sorocaba SBT Noticidade Manhã Oferecimento Loja 100 Solução completa nas lojas Produto, preço, crédito, entregue e montagem de móveis Oi pessoal, bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã. Hoje é sexta-feira, chegou a sexta-feira, 17 de janeiro. Eu sou Jaqueline França e te faço companhia. Termina hoje o prazo para as inscrições do processo seletivo do cursinho pré-vestibular Oferecido de graça na Unesp, em Sorocaba. As informações com o Basílio Magno. A Unesp Universidade Estadual Paulista está com inscrições abertas para um cursinho pré-vestibular gratuito. Eu vou conversar com o José Arnaldo Roveda, que é o coordenador do projeto. Qual o público que pode se inscrever? A gente está abrindo essas inscrições para os alunos que fizeram o ensino médio nas escolas públicas ou em escolas particulares com 100% de bolsa. E também para os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, agora em 2020. Quais os documentos necessários? Ele precisa levar o RG, o CPF e o histórico escolar, todos originais. As inscrições vão até quando e onde é que tem que ser feita? Onde terão que ser feita? Isso, as inscrições vão até sexta-feira agora, dia 17, aqui mesmo na Unesp, na Avenida 3 de Março, número 511, das 10 às 14 e das 16 às 20 horas. Muito obrigado pelas informações. Basílio Magno para o Noticidade Manhã. E a gente segue falando de educação. O recado agora é para quem prestou o Enem. As notas, as provas, que podem ser usadas para conseguir uma vaga nas faculdades e universidades de todo o país, já estão disponíveis. Elas podem ser consultadas na página do participante. O site você vai ver aparecendo aí na sua tela e também no aplicativo do Enem. Boa sorte para todo mundo. E quem é de Sorocaba, da região de Aparecidinha, e usa as estradas da rancharia, tem reclamado muito e com razão, né? O local está cheio de buraco. Vamos ver a reportagem. A estrada da rancharia fica na zona rural de Sorocaba. E a gente sabe que já é difícil andar por onde tem terra, mesmo quando tem manutenção. Agora, com buracos como esse aí, fica ainda pior. Segundo os moradores, essa situação aqui na estrada faz décadas e a prefeitura faz poucas manutenções. O resultado é esse daqui. Motoristas com dificuldade para passar em alguns trechos da estrada. Um dos piores pontos é essa subida. Com muita dificuldade, o motorista tenta. Mas quando está chegando no topo... Não consegue. Mais uma tentativa. Aparentemente, tudo tranquilo. Até que... É, não foi dessa vez. Como não tem outro caminho, ele tenta de novo. Será que agora vai? Para quem gosta de carro, dá até um aperto no coração ver o tanto que precisa forçar o veículo para conseguir passar. Ufa, agora foi. O carro é do Valmir. Depois de tanta dificuldade, o que sobra é prejuízo. Os faróis de milha não aguentaram. E a suspensão já não é a mesma. A zona rural está sendo esquecida. Está sendo esquecida. Porque tem escola aqui na zona rural, os ônibus também. Como é que faz para as crianças irem para a escola? É difícil. É difícil para todo mundo. Não para pai de família, crianças, todo mundo. O Laércio teve que comprar uma caminhonete para conseguir sair de casa. Porque com um carro pequeno, estava complicado. É, agora estão uns buracos feios ali, né? Mas com a atração, vai embora. Mas isso aqui é difícil, né? De ideia, agora, se cair ali num buraco ali do lado, tem a caminhonete encravada ali. Como a estrada está cheia de buracos, quem depende do transporte público acaba ficando na mão. Ônibus até tem, mas o motorista só vai até um ponto do caminho. O resto do percurso tem que ser feito a pé mesmo. O Mário, quando não consegue carona, tem que andar oito quilômetros para chegar em casa. E tem que andar, tem que chegar em casa. Será que o pessoal não tem um pouquinho de consciência? Onde que vai o dinheiro de imposto? Onde que vai o dinheiro de tudo que a gente paga? Não é fácil nem entrar com o carro em casa. Geraldo sabe bem disso. É que entra ano e sai ano, é assim, ninguém toma previdência de nada. Se você não está aqui hoje, isso nunca vai ser visto. Seu Luiz mora há 30 anos na região e nesse tempo praticamente desistiu de cobrar as autoridades. Você cobra e não tem solução. Eles arrumam um pedaço, vai embora e larga a estrada. Os moradores não estão pedindo asfalto. Querem apenas uma manutenção. Ô prefeitura, vamos ver. Resolve pra nós isso daí, meu. Tá complicado o negócio aqui, hein? A Secretaria de Serviços Públicos e Obras de Sorocaba informou por nota que já começou o serviço de nivelamento na estrada doutor Leônidas do Amaral. Isso deve terminar hoje, sexta-feira. Se as condições climáticas permitirem isso de acordo com a nota, eles vão começar o serviço na estrada 25 e também na Francisco Roldão Sanches. A estrada da rancharia, que a gente também viu na reportagem, tá na programação da secretaria. A gente vai pro intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente fala sobre vacinas. A importância delas, principalmente com as crianças. Noticidade de Manhã volta já. Venha para a Andretta e comece 2020 com o Fiat na sua garagem. Virada Andretta Fiat. Modemos 2020 com preço de 2019. Aproveite! E mais, a primeira parcela é só pra maio. Argo Drive 1.0 com central multimídia, a partir de 46.990, com seu usado na troca. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia, a partir de 54.990, com seu usado na troca. Andretta. Sua concessionária Fiat em Jundiaí e Branco da Rocha. Aqui é o Governo Federal, trabalhando por você e por São Paulo. É horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É mais esporte, cultura e assistência social pra todos. É estimular o desenvolvimento das crianças a partir dos primeiros anos de vida. Essa é a Nathalie. Fico muito feliz pela oportunidade que ela tá tendo. Aqui é São Paulo. É uma vida melhor. Aqui é Brasil. Venha para Espaços e comece 2020 com o Chevrolet Zero Kilômetro na sua garagem. Novo Onix e Novo Onix Plus 2020 à pronta entrega e as melhores taxas do mercado. Com documentação e primeira parcela do IPVA grátis. Tracker, ele tem 1.4 turbo a partir de 79.990 vista, com seu usado na troca. Com documentação e primeira parcela do IPVA grátis. Preços diferenciados e atendimento personalizado para PCD, CRPJ, frutista e produtor rural. As vacinas são importantes pra saúde, porque elas ajudam a prevenir uma série de doenças que podem levar até a morte. Mas ainda existem muitos mitos sobre isso que precisam ser derrubados, principalmente quando envolvem crianças. E é isso que a gente vai ver agora na reportagem. É tanta vacina que vira e mexe surge uma dúvida, principalmente quando a gente fala da imunização da criançada. Saber quando deve ser tomada e se existem contraindicações são algumas das questões. A Evelyn mesmo foi logo no posto de saúde para saber se o filho, o João Vitor, podia ou não tomar a vacina da febre amarela. Da campanha que teve, ele não tomou. Como ele tem asma, daí eu fiquei sabendo agora que ele não pode com as douras do corticoide, que ele faz todos os dias, manhã e noite. Estar com a carteirinha de vacinação em dia é sinal de comprometimento com a saúde dos filhos. E claro, de amor. Mesmo sabendo que eles sempre choram. Aí dá um aperto no coração, não tem jeito, mas a saúde é sempre mais importante. A gente sofre junto, mas a gente sabe que é preciso, né? Assim como eu dei da minha primeira, vou dar dele todas. A gente fica com dó, mas a gente tem que dar. A vacina é importante, né? Para ela não pegar nenhum tipo de doença, essas coisas, tem que dar a vacina. Essa pediatra explica a importância da vacina durante a infância. Em comunidades que tem um número baixo de vacinação, alguma entrada já é suficiente para disseminar e causar uma epidemia. No Brasil, existem dois calendários oficiais de vacinação. O da Sociedade Brasileira de Pediatria e o Calendário Nacional de Vacinação, o do Ministério da Saúde. O importante é sempre manter a carteirinha atualizada. Existem mitos, existem lendas, existem muito falatório, principalmente nas redes sociais. Utilizem do seu pediatra. Ele vai conseguir esclarecer dúvidas e realmente promover a contraindicação nos casos específicos que realmente há uma contraindicação. A Maria Aparecida não abre mão da saúde do filho. Faz o acompanhamento necessário para ficar tudo em dia. A cardeneta do Vitor está 10, né? Ele só vai ter aqui quando estiver com 15 anos, né? Aí ele vai ter mais uma. E o Vitor, olha só que menino esperto. Sabe que é para o bem dele, né? Eu sei que dói um pouco, né? Mas tem que tomar, né? É para o bem? Exatamente isso, é para o bem. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco a gente fala dos cachorros da Guarda Municipal de Tietê que ganharam a tão sonhada aposentadoria. A gente volta já já. Na Andretta Motors você começa 2020 com um Ford zero quilômetro na sua garagem. Saudão de ano novo Ford Andretta Motors. Cacedão .5 2020 com câmbio automático a partir de R$ 59.990 a vista com taxa zero ou primeira parcela só para maio. E a documentação é grátis. Ranger Dream de 2020 a partir de R$ 186.990 a vista com taxa de 0,89 ao mês ou primeira parcela só para maio. E a documentação é grátis. Oficina especializada com mecânicos treinados e qualificados pela montadora Andretta Motors. Sua concessionária pode em Jundiaí ser químico e ativa. A STR ar-condicionado traz para o seu bem-estar a linha de ar-condicionado Fujitsu. Com tecnologia inverter que economiza até 40% de energia, proporciona um ambiente interno confortável. O sistema multi-split se adapta à sua necessidade, climatizando até oito ambientes. Conheça toda a linha Fujitsu, aqui na STR ar-condicionado. O clima quem faz é você. Acesse strar.com.br Vem, vem pra cá, vem. Tradição em auto-peças é só na cá. Vem, vem, vem pra cá, vem. Vem já, vem, cá, vem. Neste sábado, após o Vale a Pena Ver de Noite, veja o quarto filme do Arqueiro. Venha para espaços e comece 2020 com um Chevrolet zero quilômetro na sua garagem. Novo Onix e Novo Onix Plus 2020 à pronta entrega e as melhores taxas do mercado. Com documentação e primeira parcela do IPVA grátis. Tracker, ele tem 1.4 turbo a partir de 79.990 vista, com seu usado na troca. Com documentação e primeira parcela do IPVA grátis. Preços diferenciados e atendimento personalizado para PCD, CRI, PJ, frutista e produtor rural. Espaços. Mais uma concessionária do Grupo Andretta. Avenida 14 de dezembro, 1500. O Noticidade Manhã já está de volta e todo mundo tem direito à aposentadoria, não é mesmo? Isso vale também para os cachorros. Os cães que trabalham na Guarda Municipal de Tietê já podem pensar nesse descanso merecido. Agora, eles vão ser colocados para adoção. Depois de uma década de serviços prestados, o Rottweiler Zeus, que é da Guarda e Proteção, vai se aposentar. Além dele, a PT, essa simpática cadelinha da raça pastor belga Malinois, que atua no farejamento e busca de drogas, também vai pendurar as coleiras. Mas antes de saber um pouco mais sobre os dois, fiquei curioso e pedi para conhecer o Todd, o substituto da dupla. O Todd é dócil, é sociável? Será que a gente pode conhecê-lo? Sim, é dócil e é super sociável. Aí é a casinha dele. Isso. Então vamos conhecer o Todd. Olha lá. Olha que lindão o Todd, rapaz. Sensacional. Todd! Será que ele vai me estranhar, não? Não, não. Todd, meu amor. Olha aí. Ficou feliz. Qual a característica desse cachorro aqui, o labrador? Por que ele é importante nesse treinamento aí para faro de droga? É o faro agustivo que ele tem, né? Quer dizer, é bem aguçado, né? Bem aguçado. É certo. Todd, você tem muita missão pela frente, hein, Todd? A missão é grande, hein? Enquanto isso, PT e Zeus vão dar um passeio com os melhores amigos. Inteligentes, espertos e obedientes, a missão dos cachorros aqui é auxiliar os guardas e a polícia da cidade nas operações de combate ao crime. Para isso, os animais passam por um treinamento constante. Vamos ver se a PT, que vai se aposentar, ainda tem a habilidade, o faro aguçado, para encontrar a droga? Chegou a vez do Zeus fazer uma simulação do trabalho dele aqui, uma simulação de abordagem. Olha, o pessoal da guarda aqui me convidou para encarar essa situação, mas dessa vez não. Alexandre, eu ajudo você a vestir a roupa, pelo menos. Tranquilo, então. A simulação começa. Zeus parece zangado e não vê a hora de dominar o suposto humilhante. Agora, Zeus e PT estão à procura de um novo lar. Com a aposentadoria, os dois amigos vão ter que deixar o canil. Já estão à disposição para quem quiser adotá-los. No caso do Zeus, Jefferson explica que o animal não poderá ser adotado por qualquer um. Tem que ter o conhecimento básico de cão de grande porte, né? Porque, às vezes, o cara pega o cão pela beleza e acaba ocorrendo algum acidente, assim, por falta de conhecimento. Já a cadelinha PT é bem dócil. O Alexandre acredita que a adoção dela será um pouco mais fácil. Mas, para ele, será bem difícil. Só de saber que vai se separar da melhor amiga. Sentir que ela vai embora, assim, é duro. Sentir um aperto no coração, assim. O Jefferson, que há seis anos cuida do Zeus, diz que vai ser difícil não tê-lo mais por perto. Chegar todo dia no canil aí, abrir o boxe, não vi ele lá pulando, fazendo festa, pedindo para sair. Então, ao mesmo tempo, você fica triste, mas ao mesmo tempo você fica... Porque ele vai curtir a vida dele, vai ter uma velhice digna, né? Vamos dizer assim, né? Brincando, se divertindo em outro lugar, né? São lindos, né? Você gostou de algum desses cachorros que a gente viu aí na reportagem? Quer adotar? Você pode entrar em contato com a GCM de Tietê. Olha só o número. O DDD é 15-3282-2582. E a garantia de que o cachorro é muito bem treinado e muito dócil. E eu fico por aqui. Daqui a pouco tem o primeiro impacto. E 15 para 1 começa a Manchete de Noticidade com o Eduardo Barazal. Para você, um ótimo fim de semana. Aproveite bem e segunda a gente se encontra. Tchau, tchau. Noticidade de Manhã. Oferecimento. Loja 100.